Gostaria de parabenizar ao Marcos Aurélio pelos 5 anos de sua página de grande utilidade pública e agradecer por todas as informações recebidas. Um abraço, continue na sua trajetória trilhante. Me chamo Aldaneira Tajino, estou aqui para parabenizar este grande amigo Marcos Aurélio que nos traz notícias nas redes sociais. Marcos, quero te dizer que você é uma pessoa muito especial para mim, que você continue com esse sucesso, trazendo notícias do dia e da hora. Parabéns, você é merecedor. Que Jesus te abençoe sempre. Olá Marquinho. Falar do Marquinho é muito fácil, porque ele é um cara muito competente, sempre à frente de todas as notícias que estão acontecendo aqui no município. É um cara dinâmico, é um cara organizado, prestativo. Todas as vezes que a gente se encontra eu sou muito bem recebido, então é uma pessoa muito benquista aqui no nosso município e vem desenvolvendo realmente um trabalho maravilhoso de informação e de cultura mesmo, de notícias. É uma pessoa maravilhosa, eu gosto muito. Beijo Marquinho.